Fala galera da Academia do Baterista, aqui é Maurício Mendes, eu estou passando aqui primeiro para prestar contas do que vai ser feito com o dinheiro que a gente arrecadou na live. A gente está podendo já sacar, a partir de hoje já fiz o meu primeiro saque, ao todo vai estar mais ou menos R$ 1.500,00 que foi o dinheiro arrecadado. E o que é que vai acontecer? Eu vou dividir em três partes, uma vai para o Piauí Bateras, o meu amigo Júnior vai organizar tudo isso lá e vai arrumar as pessoas que mais está precisando, ele vai fazer lá ou doar um cesta básico ou dar uma ajuda financeira, ele que vai decidir lá e outra vai para o Sindicato dos Músicos do Ceará que também está fazendo esse trabalho de ajudar os músicos. E a outra parte, a terceira parte, eu vou dar uma ajuda ao pessoal daqui da minha região, em nome de uma instituição, do pessoal que está fazendo o recolhimento de cestas básicas para doar aos músicos que estão precisando aqui na minha região. Então vai acontecer dessa forma. E para deixar bem claro para vocês, todo mundo que fez a doação recebeu no e-mail lá os play-alongs das músicas que eu estou tocando aqui do Forró das Antigas. Se você ainda não recebeu, olha lá no spam, olha lá na lixeira que com certeza está lá. Se não chegou, entra em contato comigo aqui com o seu comprovante, arroba o Maurício Mendes lá no Instagram que eu vou mandar para você. Beleza? Sobre o sorteio do Chimbal. Eu vou fazer o sorteio do Chimbal, vai ser por ordem de doação, então a primeira doação vai ser o número 1, a segunda doação o número 2 e assim sucessivamente. Foram 61 pessoas que doaram, então vai ser 61 números e eu vou sortear um desses números e o ganhador vai receber inteiramente grátis em sua casa o Chimbal que eu usei na gravação, que inclusive vai estar nesse vídeo aí. Então curta agora um pouco de Hoje à Noite da Calcinha Preta. E um lembrejo, se inscreve no canal e dá o seu joinha se você está curtindo aqui esse Forró das Antigas da Academia do Baterista. Valeu? Um abraço! A noite passa devagar Estou aqui deitado só No Tic Tac do Relógio Te aqueço Sobre o meu lençol Na Saria de Sadeira onde você está Hoje à Noite Você não vai acabar Sozinho Solta a voz e canta São Paulo Amor Eu sempre sigo em sozinha Eu nunca me cortei Até me conhecer E agora Você me extrai Já foi fechado Já foi fechado Sozinho Sozinho Eu não vou Vou deixar-me sozinho Sozinho Não vou deixar-me sozinho Eu não vou Vou deixar-me sozinho Sozinho Não sabe quanto eu esperei Dormi com você hoje à noite